Acredita-se que Fidel Castro atirou nesta árvore há mais de 50 anos, ao testar as armas que usaria na luta para derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista em 1959. Os apaixonados pela história tratam a cordilheira de Sierra Maestra como um lugar mítico. Neste lugar, houve os acontecimentos militares da Revolução Cubana. A maioria dos 82 homens que inicialmente tentaram atravessar essas montanhas morreu. Os militantes, originários do México, pretendiam iniciar a luta guerrilheira em 1956. Apesar da tentativa frustrada, Fidel conseguiu se estabelecer por mais de dois anos em Sierra Maestra, como comandante do Exército Rebelde. De lá, organizou a estratégia que levou à vitória da Revolução em Havana. Uma luta que ainda tem admiradores. Eles deram tudo para este país ir em frente. Somos e vamos ser sempre gratos à Revolução. O local virou ponto turístico. Os visitantes chegam à Sierra Maestra encantados pela natureza e instigados pelo passado. O momento histórico não é o mesmo. Naquele período, eles tiveram de lutar. O que nós temos de fazer realmente é combater a injustiça. Trabalhar com nossos jovens, porque assim vamos conhecer nossa história e nossas raízes. Então, estamos trabalhando para ser revolucionários melhores, comunistas melhores. Hoje, o turismo é um dos principais pilares da economia cubana. Enquanto para muitos visitar a ilha se limita à busca por sol e praia no Caribe, para outros é uma oportunidade de ver de perto os resquícios de uma luta armada, cujas consequências duram mais de cinco décadas. Música 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 Música